Ô, Josué, boa noite aí, rapaz. Saudade de você, rapaz. Josué é lá de Itaipuassu. É a terra da Isabel. E do Marcos Paulo também. Ou Itaipuassu. Boa noite. O Marcos Paulo também é daquela área lá. Com o Marcos Paulo aqui aparece a coisa boa. E aí, sangue bom. Boa noite. Boa noite. Estou feliz de ver o Marcos Paulo. Poxa vida, há quanto tempo. Desde o último seminário. Marcos Paulo, a Julenete é sua mãezinha, né, bora? Me aproveita que você está feliz. E vamos fazer a apresentação do Marcos Paulo. Nosso convite de seminário é importante. Tem em mãos o pessoal do Rio de Janeiro. Eu já estou com o meu. E já tem uma turma aí. O Marcos Paulo caiu, hein? É, a linha do Marcos Paulo caiu. Marcos Paulo caiu. Levanta ele aí. É aqui que nós vamos crescer. Aqui todo mundo se ajuda. Não cai, tem que levantar. Isso aí. Agora só falta o Rafael por ti. Pessoal do YouTube aí, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar já já a reunião. Nosso palestrante deu uma queda aí, mas é uma pessoa muito especial. Uma região próxima aqui, Niterói, Maricá, que é São Gonçalo, que ele mora, né? É Itaipu, não? Mas ele não se ralou, não. Já vai voltar, já aí. Boa noite. Ah, ela aí. Boa noite, Sônia. Boa noite, dona Sônia. Tava com dificuldade. Meu computador está travando aí. Eu fico em desespero entre o computador e o celular. Aí entrei pelo celular. Tudo bem com vocês? Melhor agora que vendo e ouvindo. Como diz o vídeo do Cusa, é Sônia Estieff. Estieff. Eu sempre escutei Stieff, a minha vida inteira, mas vamos lá. E o que é, Sônia? É Sônia o quê? Estieff. O Rodrigo está doente. Estieff, beleza? Meu pai sempre falou Stieff, né? A minha família toda. Então, aí, eu escutei sempre Stieff. Vou perguntar a Aline lá. Ih, está chegando outra personalidade aí. Beto Freire, o comunicador. Grande Beto Freire. É importante vocês... Ah, o Marcos está entrando. Esse é o cara. Marcos, abre o olho, hein? Pode ir metendo ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, a Darlene Kim, a história dela, eu escutei no áudio. Ela, a pessoa que convidou a Darlene, não foi a que patrocinou. Ela deu uma parte, mas não foi, nunca mais falou com ela. Um primo dela... Ricardo, só um minutinho. O Marco Paulo... Isso. Como a tua internet está dando algumas baixas aí, você tira a tua imagem. Trabalha só com a... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tem melhora. Drop video, pronto. Ó, entrou o Taiolomix aí, ó. Taiolomix. Taiolomix, quem é? Você botou com o rosto aí, pra poder subir a... Ou você quer subir, ó? Marco Paulo, o Corro, já está há muito tempo. Tá, deixa eu tentar subir aqui, então. Se der problema, ela abre daqui, tá? Tá. Ó, a Taiolomix entrou aí, tá sorrindo pra gente aí. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Se bem-vinda. Boa noite. Deve ser lá dos Estados Unidos. Ah, então ela fala português. Tudo bem, Taiolomix? Deve ser lá onde? Que país? Pode falar. Pode falar. Boa noite. Ah, boa noite. Eu falo de Belo Horizonte. Opa, menininha. Que beleza. Mas esse teu nome bonito aí, onde você arrumou esse nome tão bonito? Ah, esse é meu nome de empreendedora digital. Fica mais fácil, né? Que aí a gente não confunde, né? De ter uma persona digital e ter a persona da gente presencial, né? Beleza. Depois ensina pra gente como é que faz isso, tá? O Maurício está passando o slide? Está, mas está só ele dividido. Não está a tela cheia. Pode ir lá na tacinha e encher. Não, rapaz. Cutuca lá lá embaixo. Ele abre. Mas foi? Foi. Agora está aí. Está excelente. Josinete, é com você. Que honra ter conosco essa noite um grande empresário na área da beleza, da estética. Esse que é o Marcos Paulo, aqui na nossa área, área oceânica. As praias de Niterói, Taipu. E com muita alegria estávamos esperando um bom tempo a chegada do Marcos Paulo pra nós aqui na live. Já temos visto que ele tem nos inspirado, tem nos ensinado nos nossos seminários. E agora temos aqui a honra de tê-lo conosco aqui na nossa live. Com muita alegria de tê-lo aqui na nossa rede, na nossa equipe. E o palco é todo o seu, Marcos Paulo. Deus abençoe. Obrigado aí. Obrigado, Josinete. Alegria aprendizado com você. Obrigado aí pela apresentação. Estão me ouvindo todos? Boa noite. Estão me ouvindo? Parabéns aí a você que está presente aí. Veio hoje nessa apresentação. Nós estamos aqui pra te apresentar algo que vai impactar na sua vida, de uma gigante bilionária sul-coreana, que hoje já chegou no Brasil e já tem impactado na vida de milhares de pessoas. E nós estamos aqui com um passaporte para a sua liberdade financeira. E o que é liberdade financeira? Liberdade financeira é você poder construir uma renda passiva. Renda passiva é aquela que vai continuar trabalhando pra você, mesmo sem você ter que ali desenvolver aquele negócio depois que já estiver construído. Ou seja, você vai construir uma renda que vai pagar todas as suas despesas sem que você possa ali ter que ficar 24 horas trabalhando. Um grande empresário falou uma vez o seguinte, enquanto você não conseguir construir um negócio que você ganha dinheiro enquanto você dorme, você vai trabalhar pelo resto da sua vida. E a Atom é justamente isso, é o passaporte para a sua liberdade financeira. é o passaporte para você construir essa renda passiva alavancada que nós vamos apresentar aqui. E eu aprendi como empresário, o empresário gosta de analisar onde ele está entrando, se o negócio que ele está entrando é sólido. E eu aprendi que para que você possa entrar em um grande empreendimento, em uma grande empresa, você tem que analisar três fatores. Que fatores é esse? É a empresa, produto e plano de pagamento. E na empresa a gente analisa se esse negócio é sólido. E quem está falando para nós que esse negócio é sólido, não sou eu, não é o presidente da Atom, não são aqui as pessoas que estão aqui, mas é nada mais e nada menos do que essas publicações aí de referências de grandes empresas de sucesso como a Forbes e a Fortuna. Ou seja, essas publicações financeiras, essas publicações de negócios, aí de referência mundial em negócio, testifica que a Atom hoje, que é uma gigante bilionária, que ela tem um negócio sólido, um negócio que fatura bilhões de dólares, fatura em 2022, mesmo no meio de uma pandemia, 2,2 bilhões de dólares, e aí você multiplica por cinco para achar esse faturamento em reais, ou seja, mais de 10 bilhões de reais. Então, a Forbes e a Fortuna testificam e comprovam que é uma empresa que tem gestão, é uma empresa que está aí, como nós vamos ver, já está em mais de 50 países, foi fundada em 2009, tem um faturamento aí, como nós falamos, de 2,2 bilhões, já possui mais de 16 milhões de membros ao redor do mundo, então, 16 milhões de pessoas já comprovam a eficácia dos produtos da Atom e a eficiência do negócio da Atom, a qual hoje você está sendo convidado para ser parceiro dessa gigante bilionária sul-coreana que chegou já no Brasil, tem seis meses no Brasil, mas ela já tem mais aí de 12 anos de existência no mercado, e hoje ela ocupa a décima posição global de vendas diretas no mundo. Isso é uma coisa sensacional, porque de todas as empresas de vendas diretas, a Atom está na décima posição globais de vendas diretas. E nós estamos vendo aí na tela algumas imagens, fotos da sede lá na Coreia do Sul, inclusive a Atom tem um centro de telecomunicações, porque ela transmite os seus eventos, ela transmite o seu treinamento, ela transmite todo o seu conhecimento nos seus produtos, que são uns produtos sensacionais, fantásticos, e hoje a Atom tem também como filosofia o chamado salto quântico. O que é o salto quântico? Toda a informação vai ser passada a nível global. Por quê? Porque hoje você está sendo convidado para ser parceiro de um negócio global. Marco, sem querer a gente fechou o teu microfone. Marcos, Paulo, fechou o microfone. Volta aí, por favor. Voltou? Voltou, voltou. Vocês pararam de ouvir quando? Não, quando você começou no e-commerce aí. Ah, certo. Então, qual o negócio da Atom? A Atom hoje atua no e-commerce inteligente. E o que é o e-commerce inteligente? Hoje tem uns grandes e-commerce, chamados como Amazon.com, que são referências. O e-commerce, ou seja, a compra pela internet, a compra pelo celular, pelo computador, é uma tendência mundial. Então, a Atom está dentro dessa grande tendência mundial. Imagine se tudo que fosse vendido na internet, você pudesse ser remunerado em uma partezinha daquele produto que fosse vendido. E na Atom, daqui a pouco, nós vamos apresentar como você vai ser remunerado remunerado pelas vendas na internet, sem precisar de ter um site, sem precisar de ter investimento em divulgação, apenas trabalhando com o que nós chamamos de e-commerce inteligente. E o que é o e-commerce inteligente? Nada mais é do que a compra pela internet aliada ao network marketing. O que é o network marketing? É o marketing de relacionamento. Ou seja, todos nós conhecemos amigos, parentes e vizinhos, e todo o nosso network, ou seja, toda a nossa rede de relacionamento, consome algum produto. E quando você passa a indicar essas pessoas e elas indicarem mais pessoas, isso é uma rede global de consumo. E nós vamos te mostrar como é que você vai poder fazer isso na Atom. E a Atom hoje já está na décima posição global de vendas diretas. Eu só não estou conseguindo passar aqui. Vê se passou aí. Ah, pronto. E a Atom hoje, então, que é uma empresa sólida, que tem aí sua solidez comprovada, com publicações financeiras e publicações na área de negócio. É uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado. É uma empresa que já ganhou torres de exportação. É uma empresa que está numa grande tendência de mercado, que é as vendas pela internet. E, além disso, o segundo pilar. O segundo pilar é produto. A Atom possui mais de 450 produtos de marca própria. Ou seja, ela tem 450 produtos que resolvem problemas das pessoas. Ou seja, são produtos que estão aí de uso diário, como um gel dental de própolis e chá verde, que é sensacional, que é um gel dental natural, que não agride o esmalte dos dentes. produtos de beleza. E aí nós entramos numa segunda grande tendência. Qual a segunda grande tendência? A primeira grande tendência é o e-commerce, ou seja, o e-commerce, a venda pela internet. E uma segunda grande tendência é a chamada indústria do bem-estar, indústria da beleza. E o Brasil, hoje, ele ocupa a quarta posição global. Ou seja, no mundo todo, o Brasil está na quarta posição de maiores consumidores de produtos de beleza. E a Atomi tem produtos para que você possa ter mais saúde com os suprimentos e ter mais beleza. Como? Com produtos de beleza, de referência a nível global. Produtos que têm a mais avançada ciência de dermocosmética, ou seja, produtos que realmente entregam um resultado, fazendo você ter uma pele mais jovem, radiante, iluminada. Produtos de uso diário, como o gel dental que nós já falamos. Imagine, todas as pessoas, elas, ao acordarem, geralmente, o que elas fazem? Escovam o dente. E a Atomi tem o gel dental. Ou seja, o gel dental, as pessoas usam duas, três vezes ao longo do dente. Quem não tomou banho hoje? Todas as pessoas tomam banho, ainda mais no clima tropical aqui do Brasil, ou em várias partes do mundo. Então, shampoo, condicionador, na Atomi tem produtos que resolvem problemas das pessoas para levar mais saúde e mais beleza e mais renda com o plano de remuneração que vai ser apresentado daqui a pouco para você. E, além disso, nós temos produtos para dentro de casa. Ou seja, produtos que nós usamos várias vezes ao longo do dia. O produto aqui é essa panela, que é uma panela de ácido cirúrgico. Por quê? A panela de alumínio e de ferro, ela contamina os alimentos com os metais pesados. Se vocês não sabem disso, os metais pesados são contaminados pela, ali, a panela de alumínio. E a Atomi tem essa panela de ácido cirúrgico, tem um café arábica, 100% arábico, tem um café com leite ali em pó que dá para levar em um chassezinho que você leva em um bolso e ali tem o leite sem lactose. Tem ali o lamen, que ele tem uma composição ali mais natural. Nós temos ali o detergente, lava-louça, que ele é natural, que pode usar para lavar verduras e frutas. Nós temos o lava-roupa concentrado, que ele é bio-friendly. O que é bio-friendly? Ou seja, você pode lavar a sua roupa e depois que lavou a sua roupa, você pega aquela água que lavou a roupa que pode jogar nas plantas que não vai fazer mal. Então, a Atomi tem produtos super diferenciais. Além de nós termos o hemorrim. O que é o hemorrim? O hemorrim é esse produto aqui, é a linha vermelha do hemorrim, que ele é um suprimento alimentar funcional que ele aumenta a sua imunidade, aumentando as naturalquiles. O que é naturalquiles? As células de defesa do corpo. E isso só a Atomi tem. Então, é um produto que só pode ser encontrado na Atomi e com os seus empreendedores, ou seja, com você hoje que está sendo com o empreendedor e o distribuidor que já faz parte da Atomi e que está sendo convidado para ser parceiro dessa grande gigante bilionária que já chegou no Brasil. E a filosofia da Atomi é qualidade absoluta e preço absoluto. O que isso significa? Se tiver algum produto com o mesmo preço que o nosso, a nossa qualidade vai ser infinitamente superior e se tiver um produto aí no mercado com a qualidade igual a nossa, o nosso preço vai ser muito mais vantajoso. Essa é a proposta da Atomi. E por que a Atomi, como você vai ver aqui, por que a Atomi pode pagar tanto? Por que a Atomi pode pagar muito? Porque na comercialização tradicional, um produto sai da fábrica, vai para um atacadista, que é o cara que compra em grande quantidade, vai para o lojista, e sim investe rios e rios de dinheiro em publicidade para depois chegar no consumidor de tal forma que um produto sai da fábrica por R$5,00, vai chegar no consumidor, pode chegar no consumidor até por R$100,00 ou mais. Já no e-commerce inteligente da Atomi, um produto sai diretamente da fábrica e vai para a sua rede de empreendedores chegando diretamente no consumidor de tal forma que até, preste atenção, até 70% do lucro pode voltar para a rede de empreendedores que somos nós, que nós vamos aprender como é que isso acontece e é sensacional no plano de pagamento. Qual a característica do nosso negócio? Qualquer negócio que você for entrar no mundo de empresários, de empreendedores, você vai ter que investir. Até para você abrir uma carrocinha de cachorro-quente, você vai gastar ali para comprar o hot dog, vai com o pão, a carrocinha de cachorro-quente, no mínimo, você vai gastar uns R$2.500,00, tudo tem que se investir. Se for uma micro franquia, R$10.000,00, se for uma franquia grande, vai subir de R$90.000,00, até uma do McDonald's que pode chegar a mais de R$1.000,00, que eu estou botando até baixo, é muito mais do que isso. Só que na Atme é a possibilidade do homem comum, da dona de casa comum, do homem normal, fazer parte de um mercado global sem precisar desembolsar nada. Ou seja, o cadastro é 100% gratuito. Não tem ativação obrigatória, como todas as outras empresas de network marketing, de marketing de rede, tem ativação obrigatória, e na Atme não tem ativação obrigatória. Não tem pedido mínimo, você compra aquilo que você quer e precisa e gosta, e indica se estiver satisfeito, como é justamente o lema que o nosso presidente, Anjo Pá, não tem anuidade, não tem compra mínima de manutenção para produtos, então você compra aquilo que realmente gosta e precisa, e é a possibilidade de você iniciar um negócio com quase capital nenhum, bastando a pena ali você fazer uma compra ali de qualquer produto e você já está ali já acumulando a pontuação do nosso negócio. E por que fazer a Atme? A Atme é uma das maiores empresas de marketing de rede do mundo, como nós já vimos ali, comprovado pela revista Forbes e Fortune. Estamos iniciando aqui, ou seja, você está sendo um dos pioneiros, um dos primeiros a começar a Atme no Brasil. Vamos ter a possibilidade também de iniciar esse negócio na América Latina, muitos países da América Latina estão abrindo aqui, e no mundo. Então, o negócio, como você vai ver, você vai poder também fazer esse negócio no mundo. A Atme tem os melhores produtos do mundo. A proposta da Atme também é a estratégia GS e GS. O que é isso? ela pega aquilo que tem melhor do mundo e coloca na plataforma. Um exemplo, vai pegar o melhor mel do mundo que é o australiano e colocar disponível na plataforma. Vai pegar o melhor óleo de abacate que é o mexicano e colocar aqui. Ou seja, coisas que seriam difícil de achar, você tem na Atme com um preço muito mais em conta. E nós temos um plano de pagamento de remuneração que vai ser apresentado logo a seguir, que é o plano de compensação. E o que é isso? Como é que isso se transforma em negócio? Como é que eu ganho dinheiro nesse negócio? E, na verdade, não é como eu ganho, é como é que eu faço. As pessoas pensam que querem ganhar, mas ganhar, você não se ganha dinheiro. Na verdade, no mundo do empreendedorismo, você faz dinheiro como? resolvendo problemas das pessoas, resolvendo situações que as pessoas resolveram. E no marketing de rede, você pode ter essa alavancade resolvendo vários problemas da pessoa, levando mais saúde, mais beleza para todos os seus amigos, parentes e conhecidos. E temos, basicamente, o plano de pagamento de remuneração da Atme se resume em três modificações. Uma comissão chamada comissão de patrocínio, que é gerada pelas compras das suas duas redes indicadas, como nós vamos ver. E o bônus de maestria que é volume, quanto mais volume você trouxer de negócio, ou seja, nós vamos criar um mercado consumidor da Atme. Ela paga a gente para criar um mercado consumidor. O bônus de patrocínio é quando você traz venda para elas diárias. O bônus de maestria nada mais é do que volume. E aí, você ainda vai ter premiações, incentivo. E, mais na frente, nós vamos ver também a terceira modificação, que é o Centro de Educação mas está lá para o finalzinho. Para que nós possamos entender, como você viu, a Atme atua em mais de 50 países. E você vai poder ter negócio nesses países também. Você aqui, de dentro do... Onde você estiver no Brasil, você vai poder ter um negócio nos Estados Unidos. Como? Indicando alguém que esteja nos Estados Unidos. Indicando alguém que esteja no Portugal. E, às vezes, nem precisa ser você. Você indicou alguém que esteja... Um amigo seu conhece alguém que está em Portugal, que está no Japão, que está nos Estados Unidos. E como é que a Atme controla, então, tudo isso nesses 50 países? Por quê? São moedas diferentes, línguas diferentes, né? Então, para que nós possamos entender, nós precisamos entender dois conceitos. Ponto valor... Pontos de valor pessoal e ponto valor grupal. Resumindo, para a gente entender mais fácil. Pontos pessoais e pontos de grupo. Pontos pessoais é o quê? Tudo aquilo que você compra na Atme, todos os produtos na Atme tenham pontuação. Ali na imagem, você está vendo que eu morri, é 54 mil pontos. Não o valor ali... Ali não está o valor real, não. É porque é referência na moeda UOMO, e a moeda UOMO tem vários zeros. E o Evening Care é ali que vale a 13 mil pontos. O que tipo... O carro, 6.250 pontos. Então, cada ponto no mundo todo na Atme, em vez de ser a moeda local, ela transforma o produto em pontos para que ela possa controlar isso, para que ela possa controlar isso no mundo todo e também para que você possa receber isso de forma, mesmo estando no Brasil, poder receber de pessoas do seu grupo que esteja espalhado nesses 50 países. Então, tudo que você... Você entrou na Atme. Quando você entra na Atme, você vai ter um ID, que é a sua identidade digital, que é o seu número. essa é a sua microfone que é pessoal. Você vai entrar com o seu ID, sua senha, seu login, e você vai fazer compra. Quando você gostou de um produto dado, comprou para você, tudo que você compra no seu ID é ponto pessoal, ou seja, pontos de valor pessoal. Tudo que você vai passar a indicar para os seus amigos, conhecidos e parentes. Por quê? É um negócio fantástico, produção de bombons e você vai começar a cadastrar pessoas e todos os produtos que essas pessoas que você indicou e que elas indicaram e compram, é ponto de grupo. Isso a gente vai entender um pouquinho melhor na próxima slide. E é aí que começa o segredo das pessoas milionárias. Quer saber o segredo das pessoas ricas e milionárias? Se chama renda alavancada ou renda residual. Um exemplo, eu sou empresário e quando eu estou empresário, o que o empresário faz para aumentar a sua renda? Ele não tem só uma, vamos dar um exemplo, um posto de gasolina ou uma drogaria só. Ele tem o quê? Uma rede de farmácias, uma rede de postos de gasolina, uma rede de lojas. Então, o empresário, ele tem, ele fica ali o mais rico, ele ganha mais dinheiro, ele faz mais dinheiro quando ele tem o quê? Uma rede de lojas. No nosso negócio da Atomy, a gente não precisa abrir loja, mas é como se fosse cada pessoa que você trouxe, que você indicou para a Atomy fosse uma lojinha sua, mas não é uma loja, é uma pessoa que está consumindo produtos da Atomy. E aqui, aqui no exemplo, você entrou ali, você é o do meio ali, fez 350 mil pontos e você indicou uma pessoa para o lado direito, uma pessoa para o lado esquerdo. A Atomy faz isso porque o sistema dela é chamado binário, binário quer dizer duas equipes, dois lados. O que ela faz de dois lados? para incentivar você a criar esse mercado consumidor. Se você cadastrar só uma pessoa, você talvez iria acomodar e não iria fazer mais nada. Mas aí você tem que indicar duas pessoas e começar ali formando duas equipes. E essas pessoas vão indicar mais pessoas, criando o quê? Uma rede de consumidores. E quanto maior for a sua rede de consumidores, a Atomy reverte até 70% do seu lucro, segundo o plano de bonificação que a gente vai ver para você. E ali do lado direito, as pessoas começaram ali a consumir, fez 309 mil pontos e do lado esquerdo, como vocês estão vendo ali, fez 320 mil pontos e 100. Esse é um exemplo. E a primeiro bônus chamada comissão de patrocínio. Como é que começa? Para você poder ter direito a participar, você tem que fazer pelo menos uma primeira compra e a primeira compra de 10 mil pontos começa a acumular a pontuação sua e da sua equipe. Esse 10 mil pontos é equivalente a um kit oral que custa em 120 reais, mas pode ser qualquer produto chegando a 10 mil pontos. E vamos dizer que você indicou ali a Ana no seu lado esquerdo, indicou o Luciano no seu lado direito. E eles indicaram mais pessoas, certo? E ali, essa comissão de patrocínio, ela é paga no ciclo. E o que é ciclo? ciclo são 24 horas, é um dia. E ali, toda a sua equipe debaixo do Luciano na direita, vamos dizer que fez 300 mil pontos e a equipe da Luciana que fez ali na esquerda, 300 mil pontos. Toda vez que acontecer isso diariamente, ou seja, no dia, pode acontecer até mais de 25 vezes, porque a Atom paga de segunda a sábado, não funcionando nos domingos, você vai ter uma comissão, toda vez que tiver essa configuração e esse match do lado direito e do lado esquerdo e você tiver 10 mil pontos, você vai ter uma bonificação de R$85 a R$125. Você começou ali consumindo os produtos, por quê? O produto da Atom é sensacional, o gel dental dela, o shampoo da Atom, herbal, e você começou ali e juntou, você comprou para você e foi juntando aos poucos, não precisa comprar isso de uma vez toda, de uma vez só, você foi juntando comprando e fez 300 mil pontos e a sua equipe do lado direito fez 300 mil pontos e a equipe do lado esquerdo fez 300 mil pontos, você vai ter em torno de R$255 a R$375 toda vez que essa configuração por dia ali acontecer na sua rede de indicados. Aí você foi consumindo mais produtos e você chegou a 700 mil pontos e a sua equipe da direita fez 700 mil pontos e a sua equipe da esquerda fez 700 mil pontos, fez esse matching aí de toda a sua rede que está consumindo e lembrando que isso em profundidade nos ambos lados até o infinito, você vai ter em torno de R$500 a R$750 por ciclo, ou seja, toda vez que no dia acontecer isso, ou seja, ao longo dos dias. Vamos dizer que na segunda-feira você fez essa configuração, você recebeu em torno de R$500 a R$700 porque vai depender do volume que a sua rede está consumindo o produto, ou seja, isso é sobre consumo de produto que a sua rede binária está consumindo. Vamos dizer que na terça não aconteceu, na quarta não aconteceu, aí na quinta voltou ter essa configuração, lembrando que a tua pontuação pessoal nunca zera, mas a pontuação da sua rede direita e esquerda zera quando te paga, esse é um negócio sustentável. Aí na quinta-feira aconteceu esse match, vai ser pago em torno de R$500 a R$750. Aí você subiu o seu consumo, comprou produtos ao longo do tempo para R$1,5 milhão e a sua equipe da direita e da esquerda fez R$1,5 milhão, você vai ter em torno de R$1.000 a R$1.500. Subiu para R$2.400,00 R$2.400,00 a sua pontuação pessoal e os produtos da Atom pontuam muito. Você chegou no teto, não precisa nem mais ficar comprando no seu ID, você vai poder comprar até no ID da sua equipe para ajudar. Sendo necessário apenas você fazer uma compra pelo menos ao mês para não perder ao ano para não perder o seu ID e a sua equipe fez R$2.400,00 à direita e na esquerda, você vai ter em torno de R$1.500 a R$2.250,00 subiu para R$6.000,00 na direita e R$6.000,00 na esquerda, mantendo o seu R$2.400,00 vai ter em torno de R$2.900,00 até R$3.750,00 subiu para R$20.000,00 você vai ter em torno de bonificação de R$5.000,00 a R$6.300,00 toda vez que isso acontecer, essa configuração acontecer na sua rede de consumidores. Lembrando que isso aí tem profundidade infinita de ambos os lados, subindo a R$5.000,00 na direita e R$5.000,00 na esquerda é atingir o teto máximo que a Atomit paga nessa comissão de patrocínio, você vai ter em torno de bonificação por ciclo, ou seja, por dia que isso acontecer na sua rede de R$6.000,00 a R$7.500,00,00 Aí encerrou a bonificação comissão, o bônus de patrocínio e nós vamos iniciar aí o segundo grande bônus, que é o bônus de maestria, em outras empresas se chama graduação, que nada mais é do que quando você soma mais volume na sua equipe e alcança as graduações ou as maestrias que nós vamos falar. A primeira graduação, a primeira maestria se chama Seilus Master, ela se chama de Seilus Master. O que é necessário para você alcançar essa configuração de Seilus Master? Tem que ser atingida dentro da quinzena, ou seja, o período de qualificação é do primeiro dia até o décimo quinto dia, ou do décimo quinto dia até o último dia do mês, ou seja, você tem duas oportunidades para bater essa maestria. Você, pelo menos, tem que ter 700 mil pontos, ou seja, ser um agente especial da Atom, e alcançar ali como agente especial ter 700 mil pontos, e a sua rede da direita tem que fazer R$ 12,5 milhões de pontuação de grupo e a sua rede à esquerda tem que fazer R$ 2,5 milhões da pontuação de grupo. Média de ganhos de um Seilus Master somando comissão de patrocínio mais a bonificação de maestria. R$ 10 mil por quinzena, então, se você bater, não conseguir bater na primeira, você tem a oportunidade de bater na segunda, sendo que você ganha justamente só quando alcança essa maestria. E além dessa bonificação de patrocínio, mais bônus de maestria, você ganha ali os três produtos mais vendidos da Atom no Brasil, que é o Cine Jean Poli, o The Fame e o Evening Care. Ou seja, você ganha ainda um prêmio de bonificação única com a primeira vez que você alcança essa maestria, não é todos os meses, mas os bônus são todos os meses. Então, como premiação única da primeira vez que você alcança a maestria do Sales Master, você além do bônus em dinheiro, vai receber esses três produtos que são sensacionais, que é o Cine Jean Poli, The Fame e Evening Care, que são cuidados com a pele. Segunda maestria, essa maestria é chamada de Diamond Master. Você atingir o Diamond Master, na verdade, você está recebendo participação da empresa, que é o 5% do PV total. Mesma regrinha da quinzena, ou seja, você tem 15 dias para bater na quinzena inicial e depois ou 15 dias para bater na segunda quinzena. Você tem que alcançar ali um milhão e meio de pontuação de PV de pontos pessoais, ou seja, tudo aquilo que você compra, você usar, pode ser ao longo do tempo, você alcançar ali um milhão e meio e formar dois Cine Jean Master à direita e dois Cine Jean Master à esquerda. E o que isso me mostra? Ou seja, você cresce quando os outros das pessoas, outras pessoas da sua rede e cresce, ou seja, esse é o negócio que você vai fazer amigos também ganharem dinheiro com você com esse negócio. E com o Dime Master ganha em torno de 20 mil reais a 50 mil reais, 20 mil reais aí pela quinzena, somando, lembrando que é somando a comissão de patrocínio mais bônus, mais tria. E além disso, você recebe aí premiações do sentido quando você alcança essa maestria a primeira vez, uma premiação extra além do bônus, mais 5.300 reais, e mais um Cine Jampoli, um Defame e um Evening Care. Um Sharon Rose Master, terceira maestria de Sharon Rose Master, mesma regra da quinzena, 2.400.000 de IPV pessoal, ou seja, de ponto pessoal aquilo que você compra para você usar, que você mesmo está comprando para você usar, e formar dois Dime Master à direita, dois Dime Master à esquerda, ganha o médio de um Sharon Rose Master de 50 mil reais por quinzena, somando comissão de patrocínio mais bônus de maestria e premiação incentivo extra, primeira vez que você alcança essa maestria, você vai ter um bônus extra de 10.600 e mais duas viagens com tudo incluso. Um Star Master ali mantém 2.400.000 de IPV pessoal e forma dois Sharon Rose Master à direita e dois Sharon Rose Master à esquerda, ganha em média em torno de 100 mil reais por quinzena, além de uma premiação extra de 53 mil reais e quatro viagens com tudo incluído aí, pela Aten, pago pela Aten. Royal Master, 2.400.000, mesma regra da quinzena, formar dois Star Master à direita e dois Star Master à esquerda e você, além, vai ter uma premiação extra aí de 265 mil reais mais 5.300 reais para aluguel de um carro, um cartão corporativo de 10.600 reais para transformar isso em promoção e incentivo para a sua rede, a sua equipe e mais quatro viagens com tudo incluso 10 noites e 11 dias, lembrando que um ganho médio de um Royal Master de 150 mil reais por quinzena. Royal Master de 2.400.000, formar dois Royal Master à esquerda e dois Royal Master à direita, premiação extra aí de 1.590.000, mais um carro de luxo, agora não é mais o legal, mas a Atom compra um carro de luxo e entrega para você no valor de 350 mil reais, mais um cartão corporativo de 26 mil reais para você transformar esse incentivo em promoções para a sua rede e quatro viagens com tudo incluso de 10 noites, 11 dias, lembrando que o ganho médio mensal por quinzena de um Royal Master é de 200 mil reais, porque você já alcançou um nível muito elevado e a última maestria e graduação da Atomi é a Imperial Master, você aí vai ter que ter 2.400.000 pessoal, formar 2 para o Master à direita e 2 para o Master à esquerda, o ganho médio de um Imperial Master superou a 250 mil reais por quinzena e tem a maior premiação única do Network Marks, do Marks de Rede, que é 1 milhão de dólares, ou seja, o equivalente a 5.300.000 reais, que é a maior premiação, vai ter um carro de luxo avaliado também como premiação de 450 mil reais, um cartão de crédito de 53 mil reais para transformar em promoções para a sua rede, um escritório com assistência e 4 viagens tudo incluso. A última bonificação, ah, detalhe importante, já existem mais de 10 pessoas neste nível de Imperial Master na Atomi, ou seja, às vezes a gente pensa assim, ah, uma coisa é impossível, não, levou um tempo para isso chegar, chegou, inclusive, leva, mas chegou e nós temos mais de 10 pessoas, ou seja, a Atomi já entregou mais de 10 premiações de 1 milhão de dólares a alguns dos seus empreendedores, inclusive, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a vinda de um Imperial Master nos últimos One Day Seminar. A última bônus é a comissão chamada Centro de Educação, que é os 6% aí, quando você se torna o Sailor Master é facultativo, você pode pedir, solicitar a Atomi para abrir um centro de educação. O que é o centro de educação? É uma loja física, mas essa loja física não vende produto, tá? Porque a Atomi não pode vender produto em loja física porque nós somos venda direta, então toda a tributação da venda direta é diferente, já é uma tributação retida na fonte, por isso que na venda direta não precisa emitir nota porque ela já foi emitida e já é tudo retido na fonte, mas o Centro de Educação é uma loja, é uma loja física que a Atomi permite para você abrir e ali vai ter demonstração de produtos, apresentações de negócio, treinamentos, vai ter produtos para as pessoas verem, futuramente deve ser possível também receber ali produto sem precisar pagar o frete, isso é uma possibilidade que ainda está sendo vista e todas as pessoas que você cadastrarem e ela indicar, quando você é cadastrado na Atomi, você é indicado por alguém, um patrocinador e você indica um centro de educação, quando você indica um centro de educação, todas as pessoas ali que você cadastrar e tiver o seu centro de educação cadastrado, você vai receber ali como comissão extra 6% das compras dela, certo? E essa é a última, aí, esse é o último bônus de bonificação da Atomi para encerrar o nosso plano de pagamento. E na Atomi, o lema da Atomi é aprecie o espírito, gerencia a visão, siga com fé, sirva com humildade. E um negócio interessante na Atomi é que esse negócio fica até para três gerações sua, ou seja, é um negócio que você não está construindo só para você, mas está construindo para a sua família e para a sua geração. E a Atomi já está no Brasil há mais de seis meses, além daquelas fotos que foram mostradas lá da sede da Coreia do Sul, a Atomi no Brasil fica em São Paulo, se você é facultativo a sua visita, fica no World Trade Center ali na Avenida das Nações Unidas, perto da Ponte Estalhada, e aí são algumas fotos da sede da Atomi no Brasil, essa gigante bilionária que já está impactando na vida das pessoas. E o que você precisar fazer? Primeira coisa, se você não é cadastrado, fale com a pessoa que te chamou para essa apresentação ou que te indicou ou onde você viu para se cadastrar, porque você vai precisar de alguém que te indique, que se nós chamamos de patrocinador. Então vá até essa pessoa, peça para ela fazer o cadastro, o cadastro é gratuito, você não precisa pagar nada, usar os produtos, experimentar para que você possa conhecer os produtos da Atomi, que são fantásticos. Recomendar indicando e a partir que você indicar e ter essa rede de indicados, você vai começar a participar do plano de bonificação e a Atomi é uma das maiores empresas em que mais de 70% de todos os cadastrados na Atomi recebem bônus, ou seja, recebem bonificação, porque esse é um plano de inclusivo para aquelas pessoas que realmente acreditam e nós estamos num maior momento para que você possa fazer esse negócio. Por quê? Você não vai estar sozinho, basta você acreditar e fazer. E nós temos o sistema de êxito aí, que é o seminário de um dia, seminário global, apresentações diárias aqui. Nós vamos ter um grande evento agora no Rio de Janeiro, ali no Flamengo, no hotel, esqueci o nome do ano, o Whindsson, se não me engano, dia 22. Então, leve seus convidados. Temos apresentações aqui semanais para que você possa trazer o seu convidado e conhecer essa grande oportunidade dos negócios. Seja bem-vindo ao seu novo negócio. É um negócio que não tem risco, não tem, você não precisa fazer grandes investimentos, não tem como você perder dinheiro, não tem como você ali dificultar a vida de ninguém, pelo contrário, você vai levar mais saúde, mais beleza para as pessoas. E empreender liberta. E com a Atom, empreender liberta e é sem risco. E nós temos um momento aí sensacional que as pessoas estão procurando uma segunda fonte de renda. Por quê? Porque muitas profissões vão sumir. preste bem atenção. Elon Musk é um dos milionários, os bilionários que estão aí falando, estão falando que muitos empregos vão sumir. Por quê? Porque tem um negócio chamado inteligência artificial e tem um negócio que está entrando aí que vai fazer com que muitos empregos vão sumir e você precisa estar preparado para entrar no negócio da internet. A Atom é um negócio que vai abrir o passaporte para a sua liberdade financeira sem você precisar conhecer nada da internet. Apenas fazendo o quê? Apenas acreditando, consumindo produtos e indicando esses produtos fantásticos. Meu nome é Marcos Paulo Marcos e eu estou muito desastrasado porque nós estamos na melhor e na maior empresa de marketing e relacionamento. Seja bem-vindo ao seu futuro. Passa aí a palavra para o Maurício e para o Ricardo. Muito obrigado pelo convite e vamos juntos além do topo. E o melhor evento é sempre o próximo e o próximo nós estaremos ali no Rio de Janeiro no Hotel Whinson no Flamengo e você está convidado para participar se você estiver aqui também no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos. É só alegria, Marcos. Você dá show e a gente fica aqui só ouvindo alegre e contente por ter um gigante aí na rede. Parabéns. Muito rápido. Esse é o cara. Esse é o cara. Parabéns. Parabéns, Marcos. Obrigado. Pode descompartilhar aí, Marcos, por favor. Perdão, esqueci aqui. Parabéns. Saiu? Saiu? Saiu. Perfeito. Parabéns, Marcos, e muito obrigada por esse momento. Vamos deixar o nosso super upline, Ricardo Cerqueira, o Seio Master, presente para publicar, divulgar e entusiasmar a rapaziada para o nosso seminário dia 22 no Rio de Janeiro. Vamos lá, Ricardo, cadê você? Estou aqui. Marcos, obrigado aí, muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado. Estamos muito bem, muito claro, muito bem explicado. E a todos, que eu estou vendo que tem muitos convidados aqui, tem gente de Pernambuco lá no YouTube, tem gente da Bahia. Então, o nosso negócio... Temos 20 pessoas no YouTube. Temos cerca de 22 pessoas no YouTube e aqui ficamos com 19. então está evoluindo. Esse é o caminho. Você continua, pessoas vão, pessoas chegam e alguns decidem construir. E como o Marcos Paulo falou muito bem, esse é um negócio de renda residual. Você ganha dinheiro enquanto está dormindo. Você pode ter... Acordar amanhã de manhã, montou a sua rede, está em franca expansão, você acordou de manhã, caramba, se clei 200 reais, se clei 500 reais, se clei mil reais, vai depender do tamanho da sua organização. Nós temos esse compromisso aqui, e essa reunião é feita para vocês. Dá trabalho, mas é com prazer para que o novo chegue e possa aprender sobre o negócio. É toda segunda e toda quinta-feira. Você não precisa assistir as duas, mas pelo menos uma e traga seus convidados, que é assim que o negócio evolui. E o próximo evento, como ele falou, é o nosso seminário que vai acontecer no hotel Windsor, no dia 22, num sábado, vai começar às 14 horas, terminar às 18, vai ser uma star master, uma mulher que já ganha em torno de 80 mil reais. Ela é da área médica, é uma cardiologista, eu já vi palestras dela, fiquei encantado, é de uma simpatia incrível. Ela é filha de pais havaianos e coreanos. Então, ela não fala o coreano, ela só fala o inglês. Então, aqui, você traz os seus convidados num evento como esse, todos os líderes, os maiores chefes do multinível são um fluxo de eventos como esse. Quando você coloca os seus convidados diante da oportunidade e você apresenta o seu convidado à sua liderança e, quando você vê, alguém está ajudando você a fazer o trabalho e você se sente fortalecido por isso. Então, garanta o seu ingresso, vai esgotar, nós já estamos com mais de 120 convites na rua. É lugar ali central, boca do metrô, do Catete, do lado do Palácio do Museu da República, tem uma história incrível. Você tem uma visão, é a quadra da praia, se quiser conhecer o Aterro do Flamengo. E, se você é de fora e tem conhecê-los no Rio de Janeiro, entre em contato com pessoas do seu grupo e coloque essas pessoas que, mesmo você não podendo estar por causa da distância, seu grupo pode estar crescendo muito aqui com o apoio da sua linha CNN. Tá bom? num momento muito importante do crescimento do seu negócio, é esse evento que vai acontecer no dia 22. Beto, se quiser dar alguma palavra, que o Beto é um dos organizadores do evento, conhece muito de evento, pode falar melhor do que eu. Primeiramente, agradecer ao Marcos Paulo pela excelente apresentação, que venha mais para deixar a gente feliz. Bom, gente, é o seguinte, eu acho importantíssima a presença nos eventos e não só porque eu estou organizando, porque eu organizo o evento para várias empresas, mas esse é muito especial, é para a nossa empresa, é para o nosso negócio. e a palestrante que vem, a Darlene Kim, ela é uma mulher excelente, uma excelente palestrante, ela é uma cardiologista, também tem negócio na área de venda de imóveis e também construiu esse negócio e é uma Star Master lá nos Estados Unidos. Ela é havaiana, apesar de parecer coreana, não, ela é havaiana, fala inglês e entende muito pouco de coreano. Então, é uma excelente oportunidade da gente ver uma mulher americana falar para a gente aqui, pela primeira vez vai ter aqui um americano falando desse negócio e eu acho imperdível essa oportunidade de estar lá no Hotel Flórida ali, no Catete, porque vai ser muito, 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 muito restrito, porque eu acho que a gente vai passar das 200 pessoas que cabem nesse local e por isso a gente fez os ingressinhos, não sei se você já tem o seu, mas se você não tem, corre atrás, porque vai acabar e vai ter o Simple ainda e claro que a gente vai colocar todo mundo lá para dentro, a gente quer encher esse local e como eu falei num vídeo que eu fiz, o roteiro pode ser o mesmo, mas a emoção vai ser completamente diferente no evento desse da Arco, então a gente vai fazer um evento completamente diferente e mostrar, porque esse é um evento feito aqui por nós, é um evento organizado pelos distribuidores, é o primeiro evento organizado aqui pelos empresários aqui do Rio de Janeiro e é uma tendência que a Atom está adotando e a gente vai tentar fazer algo completamente diferente. Marcos Paulo, conto com você no palco para botar fogo na galera, deixar todo mundo animado. Maurício, se você estiver aqui... Vou levar gasolina também para tacar fogo. E vocês dois, eu quero vocês dois postando as galeras... Pode dar a mão. Vai deixar. Vou botar fogo naquele negócio. E, cara, vão mudar completamente o patamar dos eventos da Atom. E para isso... É move. Para isso, a gente tem que fazer algo muito diferente. E esse diferente está dentro de nós. Está dentro do que a gente traz do passado. Então, a gente tem que mostrar isso para a galera. Temos que botar fogo e fazer algo muito mais quente, latino, completamente diferente do que a empresa coreana. Mas o coração daqui para a gente vai ser latino, vai ser brasileiro. Vai fazer conjigado brasileiro, né? Esse. Então, eu conto com você. não vai ter musiquinha coreana, nem musiquinha. Vai ter uma música agitada mesmo. Vamos botar fogo. Vamos fazer o negócio pegar fogo. Completamente diferente. Quando o André chegar lá, ele não vai entender nada do que está acontecendo. Eu conto com vocês. Mas tudo dentro do limite. Tudo dentro do limite. Só não vale subir no teto, mas na cadeira pode. Pelo amor de Deus, faça o que tem que ser feito. Então, é isso, gente. Vamos levar o maior número de pessoas para esse evento. E é isso aí, gente. Obrigado. Estou muito animado com o negócio. E conto com todos vocês lá. Valeu? Isso aí. Obrigado, Beto. Valeu. Então, podemos encerrar aí. Agradecemos a presença de todos. Tchau, tchau. Rio de Janeiro, gente de Belo Horizonte, gente de Curitiba. Temos aí uma organização crescendo. Hoje foi maravilhoso. Gente, eu estou com vontade de fazer uma reunião uma vez por semana às 10 da noite. Sabe por quê? Pode ser. Porque eu vejo que tem muita gente que entra na nossa reunião uma meia hora depois. É sinal que ele deve ter chegado do trabalho. Então, eu vou combinar depois. Nós vamos fazer uma reunião às 10 da noite, uma vez por semana. Antes de terminar, quem tem mais de 40 tem que usar. Quem tem mais de 40. Isso aí. Para tirar o pezinho de galinha. Para tirar o pé de galinha. Então, vamos encerrar. Boa noite a todos. Tchau. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Tchau.